Do sub Falei, pô, mano, mas você tem a múria, mas quem tem a arma? Aí os caras, pô, nós não sabem nada não Falei, porra, vamos esperar aparecer Ok Aí, encontrei com o Magrim Ó o Magrim, já tá sabendo dos brinquedos novos? Aí, ô mano, só que o Magrim Ele não me fala isso, mano Ele não fala isso Eu falo pro Magrim assim, mano Então por que você não esperou minha apresentação? Por que você não esperou pra falar? Ele falou, ó, que a rapaziada perguntou Eu só falei que era a mesma rapaziada que ganhou de arma Isso, falou isso mesmo, pra mim ele falou isso Que era a mesma rapaziada que ganhou de arma Eu, na mesma hora, mandei mensagem pro APA Liguei pra Babi Ninguém me entendeu Chamada ocupada, ninguém respondeu Falei, caralho Depois tem, não tem, me liga Tem, não tem, não tem, não tem, não tem Porque não conseguiu, queria precisar um produto Falei, vai me falar que é as armas Que o Magrim já me deu papo Ele é Eu falei, vambora então Que a rapaziada quer fazer uma jojozinha Que o Magrim já falou comigo E eu não tenho essas armas aí, pô Mas, de primeira instância Eu liguei pra tua rapaziada Mas não tinha ninguém Babi me liga depois Falando que Eu prestei um dinheiro pra ela aí Ela foi me devolver um dinheiro E falou que você ia conversar comigo hoje Na segunda-feira Não falou, o que que era Eu já tava me ligando O que que poderia Caralho, pera aí Isso aqui é tua casa? Ah, fala aí Ah não, velho Tu tá dando arruela pra alguém E não quer me contar Não é possível Cara, olha o tamanho dessa piscina Pega a vista Caralho Dá pra dar um tiro no olho daqui Pena que eu não tenho arma Caralho Caralho Eu acho que aqui, mano Tem casa pra geral Tem quarto pra geral Aquela coisa Eu tô toda estrutura Em breve vou trazer uma gatinha aqui Chega aqui pra tu ver meu quarto Filha da puta Não, eu vou Eu quero ser preso agora Eu quero ser preso agora Eu quero que a casa caia pra mim Quanto mais você se fode aí Parece que mais tá dando certo Entendeu? Eu tô vendo, tô vendo Caralho Caralho, viado Tu tem uma cozinha Caralho Puta, que pariu Caralho Caralho Levi Caralho Bagulho é outro patamar, tá? Caralho, filha da mãe Que isso? Caralho Tô deslumbrado, viado Nunca vi uma coisa tão bonita Toda a minha vida Nunca vi uma coisa bonita Toda a minha vida Caralho Tu ficou espamado Te mostrar mais coisa Te mostrar mais coisa Tu vai ficar em choque Caralho Tem um bagulho de Bagulho falso? Cara Caralho Teu quarto? Caralho, viado Deixa eu ver Caralho Tem uma Puta, que pariu Tem lareira, viado Caralho Tem lareira Vou deitar aqui Ah, caralho Cama quentinha da porra Caralho Cheiro bom de amaciante Caralho, viado Cheiro de novo Cheiro de novo Cheiro de novo mesmo Caralho Tem um espado maneiro Caralho Roupinha aqui Pato dobradinho Ô, porra Ô, corno Tu vai me deixar preso aqui? Caralho, no teu quarto Eu tô preso Não, não é possível Tá preso? Eu tô Sai aí, sai aí, pô Não tem como Não começa com essas palhaçadas Não, caralho Acontece, irmão 2D, boa noite aí Bom descanso Para, olha É brincadeira Ele é da puta Eu vou dormir aqui suave Ih Ih, eu ligo Arco-ondicionado No talo Vou botar até a mão Vai rolar o fechinho Eu vou inaugurar o quarto do mano Pera aí Vou colocar a música aqui Agora Ué, calma aí Conversar num quarto Dentro do quarto A gente não conversa No quarto a gente faz outras coisas Oi O chefe sou eu Ou outro chefe? Eita porra Batei bagaçada O que que a gente tem que conversar Tu bora, 2D Que parece que você é draga Viu? Sabarão de saco Batendo na bunda agora Deixa eu ver Que rico, cara A gente faz muito estranho Não, paul Você não me deixou Você não te deixou Travar de qualquer coisa Quando você me chamou De que modo Você tem que me chamar de amor Ah, é que tem que ser De que você me chamar de amor Assim, entendeu? Tu entendeu? Deu outro, meu irmão Ah, tá Oh, ficou morto de novo Oi, não Tava respondendo a rádio aqui Então, abaste a rádio Dá atenção, cara Não, perdão Que foi algo de urgência aqui Ai, sim Não, é pra falar Tá, dá um papo Pô, meu papo é esse Eu só quero saber O que que você queria me chamar Não, mas O do Love eu te chamei Porque é seu sobrenome Seu nome é o que? Kellyzinha do Love, correto? Não, só foi isso Então, me fala E você agora O que que você queria me chamar Kellyzinha do Love